Manda, 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 manda ela aí, dá a mesma pegada Pegue tudo aquilo que eu sei E vai pra bem longe de mim Eu vou te tirar do meu peito Pois já não tem jeito, vai embora Só deixe uma fotografia No bolso do meu paletó Ficar sem você, te querer, te querer por querer Eu prefiro só Não me fale de amor na saída Nem me olhe como quem vai chorar Não me dê aquele beijo gostoso Que é bem perigoso Te pedi pra mandar Espero que esteja um trago Tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te mandei embora Mas chegando a hora Quem chorou foi eu Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante eu não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto nem que eu fique louco De hoje em diante eu não te quero mais E Arizona Só Vamos já chamar a cerveja O churrasquinho aqui Já do jeito que tá aqui Salva a dança Esse menino é luta As intenções dele não é muita das boas não É excelente